olá povo amigo olha onde casal na estrada está hoje hoje a gente tá aqui na cidade de miracatu olha que praça bem arborizada cara olha que legal olha o coreto ali hoje casal na estrada tá dando uma volta aqui pelo vale do ribeira nós estamos na cidade de miracatu aqui em miracatu tem umas montanhas bem bonita lá ao fundo tem umas cachoeiras casal na estrada já tem vídeo aqui de miracatu de algumas cachoeiras de daquele monte ali onde sobe do do manecão lá para ver o pôr do sol então a gente tá dando mais uma passada aqui em miracatu que é uma cidade bonita cidade bem linda mesmo então você que não é inscrito aí se inscreva no nosso canal deixa seu joinha deixa seu like e vamos acompanhar aí mais uma passada por miracatu pracinha central ali uns equipamentos de fazer ginástica olha cara o que a gente não vê por aí e que eu vi aqui que legal caro olha um bebedouro de água na praça muito bom então tá aí a gente está aqui na pracinha central de miracatu a mulher aí a gente está aqui na pracinha central de miracatu e vamos dar uma volta pela cidade lá o fundo das montanhas qual falei ó olha lá que legal bem bonito essas montanhas vamos dar uma voltinha na cidade mostrar um pouco as ruas para vocês e aí 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 o Tchau. Tchau. Então vamos terminar esse vídeo aqui de Miracatu, espero que vocês tenham gostado, Miracatu é uma cidade bem bonita por causa das montanhas lá ao fundo, então espero que vocês tenham gostado, a gente está aqui na praça aqui do rio já, aqui atrás da gente é o rio, e lembrando você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu joinha, e mais importante, compartilha esse vídeo com seus amigos, para que seus amigos vejam as cidades belíssimas que a gente tem aqui no Vale do Ribeira. Então, essa é Miracatu, olha as mangas que eles tem aqui, os pés de manga, olha que coisa mais linda esses pés de manga, ali em cima está a igrejinha, vamos terminando esse vídeo por aqui, obrigado viu, se inscreva lá no canal, deixa seu like, falou. Tchau, tchau.